O princípio de Pareto sempre foi importante, ele começou lá no final do século XIX, mas ele sempre foi importante, sempre foi usado por empresas, por corporações que buscavam maior produtividade, mas agora ele também se tornou essencial para as pessoas, para as pessoas comuns. Por quê? Porque hoje em dia a gente está lotado, a gente está com muito estímulo externo. Então a gente tem a rede social, a gente tem informação chegando, a gente tem gente ligando, é aquele parente que você não vê há 50 anos que está te mandando WhatsApp, você tem que estudar para a prova de residência médica, você tem que passar para aquilo, fazer aquilo. A gente tem muito estímulo, então nesse meio, nesse contexto é fundamental que você identifique qual que é o Pareto da sua vida, o que é realmente aqueles 20% de coisas que você tem que fazer, que você tem que se preocupar, que vão te levar a chegar aos seus objetivos. Como é o Pareto na vida? O que você pode falar, Dom? Eu acho que o Pareto, as pessoas já devem ter começado a imaginar a aplicação do Pareto em qualquer coisa da vida, basicamente eu acho que antes do Pareto a pessoa primeiro precisa ter uma clareza do que ela quer, quais são os objetivos dela. Imagina que seu objetivo é passar em uma boa residência médica, seu objetivo é se tornar um grande especialista, seu objetivo é cultivar uma boa relação com a sua família, com seus amigos, você tem que saber o que você quer. E eu tenho certeza que sabendo o que você quer, existe um Pareto para você alcançar de maneira mais rápida, de maneira mais produtiva, de maneira mais efetiva, todos os seus objetivos. Se eu estou falando de prova de residência médica, é exatamente você usar o Pareto na preparação como a gente falou. Você vai estudar com mais energia, você vai dar mais importância, temas que são mais importantes, você vai olhar o Pareto dos subtópicos, etc. Se você estiver pensando, por exemplo, em se desenvolver como um médico, eu até cheguei a falar com o Barreto no início desse episódio, provavelmente a minoria do tempo que ele passou na faculdade, que ele passou estudando medicina, foi o essencial para ele se tornar o médico que é hoje. Se a pessoa consegue identificar, se a pessoa consegue hackear qual que é o Pareto dela para ela se desenvolver como médico, se ela, por exemplo, identificar quais são os professores que ensinam realmente ela, quais são os verdadeiros mestres dela, ela vai ter a capacidade de manipular, manipular de uma maneira boa, de uma maneira positiva, o tempo dela, para que ela fique mais tempo nesses momentos, nesses momentos do Pareto. Então se você tem uma aula que é absolutamente inútil, você não faz nada, e você pode faltar essa aula, talvez faça sentido. Desculpe estar falando isso aqui, mas realmente talvez faça sentido. E se você, pelo contrário, tem um rodízio de internato, um professor, que, cara, você passa uma hora com ele, parece que você aprendeu mais do que você tinha aprendido nos últimos dois meses estudando, fique mais tempo com ele, passe tempo com ele, converse, cultive relação. E a mesma coisa que eu acho que vale para a vida, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, talvez um dos grandes problemas que atrapalham demais as pessoas nisso, é elas não terem essa consciência do Pareto. Elas acham que tudo da vida profissional é importante, elas não veem diferença de importância, e elas acabam ficando sem tempo, acabam sacrificando a vida pessoal, acabam sacrificando as relações pessoais, e isso acaba atrapalhando demais a vida da pessoa como um todo. A gente deu aí um exemplo clássico, que é o dos aplicativos celular. Imagina quanto tempo inútil a gente gasta com o celular, com aplicativos, com redes sociais. E eu nem sou das pessoas radicais que acham que redes sociais só vieram para o mal, pelo contrário, eu acho que existe uma possibilidade... Usamos muito, inclusive. Isso, infelizmente, eu gostaria de poder usar menos, mas de qualquer jeito, eu acho que as redes sociais podem ter um papel muito importante, você aprende coisas nas redes sociais, a gente tem, por exemplo, nosso canal do YouTube da JJ, que tem muita coisa legal, tem vários outros canais de YouTube, Instagram, que tem muita coisa legal, você pode se comunicar com pessoas que você gosta, que você ama, que você não vê há muito tempo, mas existe também todo o outro lado, né? E o outro lado, eu acredito que equivale a um tempo muito mal. A mais de 80%. A mais de 80%. O lado de fofocar, de ficar vendo a vida dos outros, essa coisa, eu acho que é exatamente isso, você identificar quais são os seus objetivos, o que você quer da sua vida, planejar aquilo, e aí sim, qual que é o pareto para eu chegar até lá? Se você fizer essa reflexão, tenho certeza que você vai achar ali quais são os atalhos. Obrigado. 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 Obrigado.